Mas a nossa produção entrou em contato com a assessoria do prefeito de área branca, Alandre Lino. Informação passada é que o município dará o suporte necessário para a cantora. Isso inclui aí tanto profissionais da saúde quanto transporte da cantora para Aracaju quando for necessário para a realização de consultas. Então a gente agradece à prefeitura aí por ter se disponibilizado a ajudar. É um nome de área branca aí também, eles que sempre estão levando o nome do nosso estado. Não são sergipanos, mas adotaram o Sergipe como o estado de coração.